Fala do Elixir, beleza? Aqui quem fala é o Zero, seja muito bem-vindo a mais um anime, e o vídeo de hoje é um tutorial que vamos estar trazendo pra vocês aí como fazer uma Pendulum Summon. Mas primeiramente, o que é uma Pendulum Summon? Galera, é o seguinte, vocês já devem ter notícia de que acabou o anime Yu-Gi-Oh! Zexal, e com isso vem uma nova franquia Yu-Gi-Oh! que é a nova geração Arc-V, e a partir dessa nova geração Arc-V surgiram novos monstros, o Yu-Gi-Oh! é sempre assim galera, sempre que tem um novo anime, uma nova temporada, surge um novo tipo de carta, foi assim com os 5Ds, foi assim com o Zexal, não ia ser diferente com o Arc-V, e o tipo de monstro que surgiu no Arc-V é os Pendulum Monsters, que nos permite fazer Pendulum Summon, esses Pendulum Monsters trocaram totalmente aí o tipo de fiel, o tipo de campo, de batalha, além de algumas regras que também mudaram com a vinda desses novos monstros, e vamos a ela. Primeira regra que muda é, o jogador que começa a quarteira, não tem a primeira draw face, o que significa isso? Quem começa agora os duelos, não pode puxar, fica com single cartas apenas e encerra a vez. Na próxima vez ele vai poder puxar normalmente, mas, é... Aí não vai poder ter sua primeira draw face, que é uma droga né, que a vantagem de começar era ter uma carta a mais, agora quem fica pro segundo tem uma carta a mais, e ainda o direito de atacar, não entendi bem o porquê disso, mas, fizeram. A segunda regra que muda, ambos os jogadores podem ter fios de spell card, cartas mágicas de campo, Dragon Ravine por exemplo, ou Necro Valley, ao mesmo tempo no campo. Ou seja, eu posso ter uma Dragon Ravine e um Necro Valley ao mesmo tempo. Na regra antiga, quando você colocava um campo novo, destruiu um antigo, agora não, os dois ficam em campo. Terceira regra que muda, é que os textos das cartas ficarem, terão de ser feitos de maneira de ficar mais fácil o seu entendimento. Nos pêndulos monstros, por exemplo, vocês podem notar que o efeito vem bem separadinho e organizado, como os efeitos dos pêndulos, o efeito de um monstro, ele vem separado, organizado, numerado, enfim, vem de uma maneira de facilitar o entendimento. Sabendo dessas regras, que entraram em vigor no último dia 21 de março, quando foi lançado esse start deck com os novos pêndulos, a gente vai partir agora para o Field Spell, o campo de batalha. Field Spell não. Vamos partir agora para o campo de batalha que o modificou. Notem que surgiram dois novos espaços para colocar cartas no campo. Esses novos espaços são chamados de pêndulos zones, zonas de pêndulos. É onde os monstros pêndulos vão ficar. E o que é que a gente precisa saber de hoje? Primeiramente, você vai poder colocá-los no seu pêndulo zone e ter o seguinte efeito. De acordo com os efeitos que eles possuírem, vão ser aplicados à partida. Mas vocês devem notar o seguinte, tem duas pêndulos zones, ou seja, você pode colocar até dois pêndulos monstros no campo. Vocês devem observar que na carta tem duas zonas denominadas pêndulos scales, escalas pêndulos, que tem essas joiazinhas e o número embaixo. São os chamados pêndulos pontas. É o nível pêndulo que ele tem, a escala pêndulo que ele tem. Você vai colocar dois e a partir daí, por exemplo, você coloca um nível 1, escala 8 e outro escala 1. A escala pêndulo que você possui no campo é 7, porque 8 menos 1 dá 7. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer pêndulos somos de monstros de nível 7 até monstros de pêndulos de nível 2. Ou seja, eu posso pegar cartas da minha mão e cartas pêndulos que eu tenha no meu extra deck de fase para cima, já já explico por que eu votei assim. E posso pegar esses monstros e fazer especial somo em campo. Ou seja, espaço para o APK aberto na hora. Por isso que quando me perguntaram sobre pêndulos somo, eu falei, é uma apelação do caralho. Mas nem tanto, porque para você possuir muitos monstros na mão e pêndulos em campo para fazer essa invocação, é meio complicado. É difícil você possuir tantos monstros assim logo de primeira. Então vai depender muito da sua competência para fazer um Super Drown. Por isso que eu estava lendo um artigo recentemente do blog de Yu-Gi-Oh, que os duelistas estão investindo muito em suas draws, em tornar decks com muitas cartas de puxar. Para quê? Possuir muitos monstros na mão e fazer pêndulos somo, né? Isso é óbvio. Então, recapitulando, você tem que colocar dois pêndulos monstros para fazer pêndulos somo. A subtração das suas escalas pêndulos dá o nível que você pode invocar. Ou seja, você coloca um level escala 8, um pêndulo escala 8, e um pêndulo escala 1, a subtração dá 7, o que traz monstros de invocação de nível 7 até nível 1. Ou seja, se eu tiver 5 monstros na mão, level 5, posso invocar todos os 5 em campo. E a partir daí, fazer o que eu quiser. Ou extra, ou hunt, exige, ou cycle, enfim. As possibilidades são infinitas. Galera, outra observação. Quando um pêndulo monstro é retirado do seu pêndulo zone, ele não vai para o grave. Ele vai ficar de face pra cima no seu extra deck. E esses monstros que ficam de face pra cima no seu extra deck, podem ser invocados a partir da pêndulo summon. Desde que, seu nível, porque ele possui também nível, seu nível seja permitido a pêndulo summon. Por exemplo, se o nível for 5 no exemplo anterior que eu citei, ele vai fazer a pêndulo summon dele, normalmente. E se ele for destruído no campo, não vai para o grave. Ele vai ficar de face pra cima no extra. Ou seja, dá pra fazer um look aí do capiroto, galera. O exemplo que eu vou dar pra vocês mais à frente vai ficar bem claro. Porque eu vou dar um exemplo na prática de como fazer uma pêndulo sombra. Tá vendo, galera? Então, vamos a esse exemplo agora. Bom, galera. Esse é o deck pêndulo Firefuss que eu venho trabalhando nele. Ele não está totalmente pronto ainda, mas vai dar pra gente mostrar na prática como fazer uma pêndulo sombra. Devido a ser só um exemplo, vamos fazer um teste aqui na inteligência artificial do jogo mesmo. Deck pêndulo. Beleza, ficamos por segundo, né? Podemos puxar, ele não pode puxar. Vamos ver aqui. Bom, galera. Já começamos bem aqui com o pêndulo. O DD é esse pêndulo Dragon. E vocês vão poder observar muito na prática o tipo de pêndulo sombra. Quando é usado na pêndulo zone. Tá tranquilo, galera? Vamos logo ativar aqui o primeiro pêndulo monster. Fireformation paint. Quero selecionar. Tem. Finge o fato de eu mesmo. Mas peguei esse mesmo. Aproveitar o efeito do Bunny Nutley Glass Joe. Que ele vai ser destruído. E a gente vai poder infligir dano alguma coisa. De boa. Pegar. Atenção mesmo. E encerrar a vez. Quando iniciarmos a vez. Ativamos o pêndulo efeito desse monstro ODDs que a gente invocou. Sim. Queremos ativar. Ele, como ele vai ser destruído. Ele vai para o topo do extra. E vamos mandar um segundo pêndulo monster para a mão. Como já temos um de rank 1. Um de escala pêndulo 1. Perdão. Vamos mandar esse. O cronomancy. Imagens de um cronomancy. Que é de escala pêndulo 8. E aí vamos poder fazer. Aquele exemplo que eu dei. Pêndulo scale 7. Temos muito monstro na mão. Vai dar para aproveitar tranquilo. Perfeito. Agora prestem bastante atenção. Vamos ativar os nossos pêndulo monster. Mandamos um para a zona 1. Mandar o segundo para a zona 2. A partir daí já temos o efeito de fazer a pêndulo summon. E vamos fazê-la agora. Tá vendo? Até o monstro do extra deck. O pêndulo extra vai poder ser invocado. 2, 3, 4, 5. 5 invocações de uma vez. Tá bom ou quer mais? Perfeito. E a partir daí. O bombão infinito. Vamos trazer quem? Vamos trazer o... Vamos trazer o Cagosus. Vamos trazer o Cagosus. Vamos trazer o Cagosus. Vamos trazer o Dματα. Vamos trazer o Cagosus. Vamos trazer o Cagosus. A partir daqui é só a imaginação. Cadê? O principal já foi que era a demonstração de como fazer um pêndulo Summon, então é isso galera, você pôs um pêndulo Scale do lado do outro, a subtração deu linhas para você invocar, pêndulo Summon deles. Você pode fazer uma por turno, e se o ODDS aqui for destruído, deveria ser um pêndulo Monster, vai para a zona do topo do extra deck, o mesmo vale para o Astromance e o Cronomancia, Magical Astromance e o Magical Cronomancia, se forem destruídos vão para o topo do extra deck, pêndulo Monster quando é destruído não vai para o greve, a não ser que vá diretamente do deck para o greve, como foi o caso do outro Astromance aqui, que foi quando o Karutsushi deu mil. Então galera, é isso, espero que vocês tenham entendido como fazer a pêndulo Summon, qualquer dúvida poste aí nos comentários, que eu vou tentar tentar responder, tentei ser o mais conciso possível nessa explicação, vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui!